Música Aproveitando a nossa temporada no Vai Orquina do programa Maury Junior, viemos até a região da Times Square mostrar os novos espetáculos musicais que estão em cartaz aqui na Broadway. Separamos três superproduções que estão em ritmo de estreia por aqui. Música O primeiro é o musical On Your Feet, que conta a história da estrela internacional Gloria Stephan e de seu marido, o músico, empresário e produtor Emílio Stephan. Música Esse espetáculo era um dos mais aguardados para este ano e foi muito bem recebido, tanto pela crítica quanto pelo público, que não pouparam elogios para essa montagem, que estreou em novembro e está em cartaz no Marquis Theater. Outro show que está em preview aqui na Broadway é o Fiddler on the Roof, um clássico, uma obra-prima do teatro musical, baseado no livro de Joseph Stein e que acaba de retornar aos palcos. Outro que promete ser recorde de bilheteria aqui na Broadway é a remontagem de The Color Purple. Tem grandes nomes envolvidos, como o da apresentadora Oprah Winfrey, que está produzindo o espetáculo, e o da premiada atriz e cantora americana Jennifer Hudson, que fará o seu debut na Broadway. Música Vale lembrar que esse espetáculo foi apresentado em 2006 e teve 11 indicações ao Tony Awards, que é o Oscar da Broadway, incluindo o de melhor musical. Vamos torcer para que a atriz Jennifer Hudson se consagre nessa nova versão de The Color Purple. Música Esses foram os novos espetáculos que mais chamaram a nossa atenção aqui na Broadway. Mas é claro que os clássicos, como o Fantasma da Ópera, o Wicked e o Rei Leão, continuam em cartaz. São mais de 30 espetáculos para todos os gostos e idade. Música 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 Música